Eita fiel torcedor, olha o que o Duílio Monteiro Alves respondeu para os críticos sobre as reclamações de dívidas do Corinthians fiel. Presta atenção na nota oficial, abre aspas, para o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, em nota no site do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista segue trabalhando para quitar luvas em aberto e direitos de imagem antigos de atletas. A atual diretoria trabalha para receber, ainda na data de hoje, recursos para quitar as pendências de direito de imagens antigas e luvas. Caso isso não seja possível, deixará entrada imediata de recursos efetivos para a nova diretoria que assumirá em janeiro, na ordem de R$ 100 milhões, que contemplam a negociação dos atletas Murilo e Felipe, além de acordos publicitários. Adicionalmente a esses recursos, houve o fechamento de proposta para o patrocínio Master há cerca de 40 dias, no valor de R$ 75 milhões anuais, que já em janeiro deixaria parcela de R$ 25 milhões no caixa do clube, mas cujo processo de assinatura foi suspenso por solicitação da futura gestão. Por fim, há ainda a perspectiva de fechamento da venda do atleta Moscardo, que, caso o futuro presidente conclua a negociação e requisite que seja assinado pela atual gestão, o presidente Duílio não deixará de fazê-lo. Dessa forma, com esse fluxo de caixa de contratos já fechados, a atual diretoria pretende quitar as pendências ainda este ano ou, inevitavelmente, deixar recursos disponíveis no caixa para que a nova gestão possa fazê-lo tão logo a suma em 2024. Esses valores serão recebidos entre a data de hoje e ou nos próximos dias e o planejamento é que sejam usados para a liquidação dessas obrigações. Fecha aspas para a nota oficial do Duílio no site do Corinthians. E aí, fiel torcedor? Duílio admitiu o que está devendo, deixou um monte de conta para trás e agora está adiantando um monte de dinheiro que iria receber mais para frente, pagando juros para fazer esse adiantamento e, se chegar o dinheiro hoje, paga. Se não, deixa para o Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, pagar. Olha isso, fiel torcedor. Augusto Melo teria alguns milhões para receber como presidente do Corinthians e agora o Duílio já está adiantando tudo para pagar dívidas que ele fez em sua gestão. O que você acha, fiel torcedor? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Tamo junto, fiel torcedor. Vai, Corinthians? E ser corinthiano é bom, Betão? Demais.